O Bloco Pet traz uma matéria sobre acupuntura, essa técnica chinesa, além de beneficiar humanos, pode ser aplicada também nos animais. A acupuntura é uma técnica milenar chinesa que utiliza a aplicação de agulhas em pontos específicos do corpo para obter efeito terapêutico. Nos animais isso não é diferente. No Brasil, a acupuntura em animais já existe há mais de 15 anos. Isabel trabalha com a técnica em Novo Hamburgo desde 2004. A procura tem aumentado bastante. Uns dois anos atrás que começou a procura maior em função da mídia e em função também dos resultados obtidos. Então, os colegas têm procurado. As pessoas, justamente em função de estar vendo na televisão, em jornais, a procura tem sido maior de uns dois anos para cá. Cães e gatos, além de aves e qualquer outro tipo de animal, podem ser submetidos às agulhadas da acupuntura. As dores crônicas são o principal motivo para que os donos procurem essa alternativa para melhorar a qualidade de vida do animal. As pessoas procuram mais a gente em função de dor, mas nós podemos usar a acupuntura como terapia complementar de qualquer patologia. Mas, realmente, o que é mais procurado são casos de dor agudas, crônicas. Mas a gente tenta mudar isso porque eu tenho visto na clínica que o uso da acupuntura, mesmo paralelo à medicina ocidental, tem surtido bastante efeito no sentido de encurtar o período de recuperação. Não são apenas animais domésticos que podem ser submetidos à técnica. Bichos de grande porte e até aves podem receber o tratamento. Qualquer animal pode ser submetido à agulhada, tá? Desde uma ave até um equino, um bovino, um ovino, gatos, cães, qualquer animal. A Malu, essa vira-lata de sorte, que é mascote da clínica, fica tranquila durante a sessão e parece adorar.